Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo com vocês hoje de volta, obrigado por seu joinha, compartilhar e inscrever-se no canal Quero mostrar pra vocês um Corvette, tá bom? Um 2004 com 66 mil milhas E eu ainda estou de férias, tá bom pessoal? Estou de férias ainda Vou deixar o comentário aqui embaixo pra vocês, vocês podem escrever, vocês podem falar entre vocês, não tem problema A única coisa que eu não vou fazer é responder porque eu estou de férias, tá bom? Mas esse carro aqui, vamos lá do morto dele, é 5.7 Viu, oitão? Esse carro vendeu novo em 2004 por 43, quase 44 mil dólares, tá bom? Hoje, aqui no leilão, vai conseguir uma média de 15 mil, tá bom? E ele está vendendo assim, jornal, anúncio e tudo mais, com uma média de uns 17, por aí, tá bom? Tração traseira, deixa eu começar aqui, do começo 16 milhas por galão na cidade, duas portas, 5.7, oito cilindros 5.7, duas portas, quatro velocidades Tá bom, oito cilindros Vamos ver o que mais aqui 16 válvulas High performance Dois bancos 350 cavalos de força O carro parece que foi muito bem cuidado, é um 2004, tem somente 66 mil milhas Isso quer dizer que a pessoa que teve esse carro, cuidou do carro muito bem, tá bom? Que bonitão que ele é Eu tinha um amigo que tinha um carro desse aqui E ele me deu uma carona uma vez, a gente foi pra praia A gente foi lá pra, a única que ia ver, Atlantic City Atlantic City Você veio de Nova York, hein? Aqui tá o título do carro aqui, cara, não sei porquê Até o nome do cara tá aqui, ó Vixe, Force Hills, New York Então, ah É, e ele me deu uma carona, cara Vixe, mas olha como eu tô jogando videogame, que eu esqueço aqui, cara É furioso demais E desde aí, eu fiquei gamadão nos Corvettes, cara Por causa disso Carro lindão demais Tá bom? Já não é um carro para família nem nada mais, tá bom? Mas olha aí como é que tá É dois blocos só Escreve o que tem aqui embaixo Nada As coisinhas pra guardar aí, não sei o que e tal Tá legal? Assim tá o porta-mala, cara Dois blocos O que você vai guardar aí? Os pneus estão mais ou menos Estão um pouco partidos do sol, eu acho Pode até ser pneu original Pode até ser Pela aparência dele partido assim do sol Não parece que foi mantido na garagem, nem nada Aventura tá um pouco Sei lá, olha aí Isso aqui já é vidro Mas no capô dela dá pra ver que tá Um pouco gasta Sei lá, é do tempo, né? Isso aqui é vidro Vou botar aqui dentro Tá bom? Seu vidro em cima, você tira ele Fica conversível Mas é claro que a gente não vai fazer isso hoje, né? Puxa a alavanca aqui Alavanca lá e tira É automático Aqui por dentro me lembra do Toniac Ar cocionado não tá funcionando Não cheio de cachorro aqui dentro Borrachinha aí, cara Eu acho que por em caso Se você deixa Isso aqui aberto e chove Ainda estraga tudo isso aqui Talvez até não Chaves estão aí Chaves extras Você pode estrancar aqui também Caso que você deixe isso aqui aberto, né? O pessoal não fica metendo mal aí dentro Pegando as coisas Cara, que cheio de cachorro Vixe Ah, deixa eu ver como que eu tiro Essa barquinha daqui Devia ter tirado, né? Antes de começar a filmagem Só que eu faço tudo na louca, cara Como é que eu vou tirar essa carrinha daqui? Não tem uma ideia Acho que eu vou por assim Vamos ver Desse jeito mesmo Não tem ninguém atrás Também que automático Assim eu posso filmar Tranquilo Como é que eu vou colocar ele de volta E depois Vamos ver, cara A gente quebra-cabeça junto aí Você viu que eu deixei esse troço ligado O arcoçado não tá ligado Tá funcionando Estou na linha 21 V8, hein? 4 velocidades Tá muito bom, cara Tá com 66 mil milhas Não é nada, cara O carro tá em cima Eu tô sentindo que tá bem É Tá bom, sim, cara Quero dar fé Porque tem muita gente aqui hoje Quero passar em cima de ninguém, hein? É um carrão furioso? Pode ter certeza E bonito também O desenho dele Mas eu acho que o desenho dos novos É melhor ainda Ó, já mostrei esse carro pra vocês antes, hein? Eu devia fazer isso Dar uma voltinha com esse aqui Buscando o carro pra mostrar pra vocês Aquilo ali é o FG Cruiser Tá cheio de Jeep aqui e tudo mais Um carro furioso, cara Acho que o meu amigo que ele tinha Era do ano Nem me lembro, cara Mas era um carrão velho Deixa eu ver como é que eu vou estacionar aqui de volta Pra não estar em problema aí Com o pessoal O cara tá limpando aí Sinto como é que ele fica Ele fica com aquele imã Na frente Do tratorzinho dele Juntando metal Parafuso que seja Pra não furar os pneus E aqui tem muito problema disso, cara Pneu furado pra todo lado, cara E bateria morta também Eu comprei um troço aí Pra bateria Comprei um troço pra dar pulo na bateria Bem pequenininho Funciona bem, cara Não testei ainda Mas supostamente é muito bom Você vê onde vai entrando aí Devagarzinho Assim, uma boa Esse carro na frente aí É o Saab Ele é feito Era Feito pela Scania Ou a Scania era dona dele O Saab Era dona da Scania Não sei Só que eles já não estão mais Já não estão mais juntos Uh Vou sair desse calorzão aí, cara Vou fechar as janelas Tá? Esse aí O que você achava do carro, pessoal? Bacana? Compraria um troço desse aqui? Eu era loucão por esse carro, cara Eu era loucão por esse carro Mas agora que eu vejo um modelo novo E essa é a ideia dos fabricantes, né, cara? Sempre trazendo um modelo novo Inovando Deixando mais bonito e tal Mais aerodinâmico Pro pessoal continuar comprando Tá legal? Mas muita gente é louca por esses carros aí Eu compraria hoje um desse aí Né Não tem função pra mim, entendeu? Não tem, cara Esse Saab aqui, como eu falei Scania dona, isso aí, tudo mais Bonitão? É bonitão, com certeza Cara solteiro, sem filho Ou com uma namorada Maravilha, cara Vai embora É isso aí, pessoal Fiquem com Deus Vou deixar o comentário aberto pra vocês aqui embaixo Podem vir ali embaixo Conversar, comentar Sem problema nenhum Uma coisa que eu não vou responder Porque estou de férias Minha esposa vai me matar Se eu começar a responder Comentário Porque usualmente me leva Uma hora, duas horas Usualmente, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal Até mais Tchau, tchau